Aí a Julia Steingruber da Suíça Essa vai ser a sétima atleta a realizar o salto É, já vai mudar o salto porque a gente vê ali pelo número, ó 2, 233 já é o outro salto Uma reversão mortal pra frente com uma pirueta e meia, lindo salto Salto bastante difícil também Ela faz muito bem realizado Conseguiu uma boa altura, conseguiu uma boa distância A entrada já é de frente, ó Ela faz, se não me engano, na posição estendida É um salto muito difícil Fica aguardando a nota que é de 15,266 A maior nota até agora é da Julia Steingruber da Suíça Muito bom, realmente foi considerado salto Obrigado por assistir!